Olá, meus caros amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você se lembra quando Jesus disse, não vos inquieteis, com licença, deixa eu tirar aqui as cascas de feridos, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, não vos inquieteis, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí ele complementa, basta a cada dia o seu mal. O que ele quer dizer com isso? Isso vem combinar justamente com aquela palavra, seja sua palavra, sim, sim, não, não, que passar disso vem do mal. Agora ele fala que a gente não deve ficar ansioso pelo dia de amanhã, inquieto pelo dia de amanhã, nem depois da manhã, muito menos pelo dia de amanhã, depois da manhã. Quer dizer, nós temos que sempre que possível, e isso que eu entendo, é essa a visão que Deus me dá, eu entendo que sempre que possível, a gente eliminar as dúvidas. Porque as dúvidas são, digamos assim, a mãe do inferno. O diabo trabalha com a dúvida. Então, se você fica inquieta, inquieto, ansioso por qualquer coisa, então você fica em dúvida. E nessa dúvida, nessa situação, qualquer que seja a sua decisão, vai dar errado. Qualquer que seja a sua escolha, você sabe que a vida é feita de escolhas. Então, a pessoa que, infelizmente, fica ansiosa pelo dia de amanhã e depois de amanhã, e etc, etc, semana que vem, com ansiedade no que diz respeito ao casamento, à realização do casamento, a ansiedade no que diz respeito à sua formação pedagógica, à sua formação acadêmica, com respeito a qualquer coisa na vida do seu trabalho, o que ela vai comer, o que ela vai beber, onde vai trabalhar, etc, etc. Jesus disse, não vos inquieteis. Quer dizer, não se entreguem. Vocês não têm que se entregar às inquietações, às ansiedades. Você não tem que se entregar, vocês não têm que se entregar às ansiedades, porque isso é pura dúvida. E essa dúvida faz você ficar entre o sim e o não. Imagine você viver entre o sim e o não, entre o sim e o não. Não dá, ou é, ou não é, ou sim, ou não. Você não se define. E isso é o grande problema do ser humano, a dúvida, que faz com que ele venha perecer, perecer dentro de si mesmo. Ela se torna fraca, a pessoa se torna fraca, débil. Eu sei que é difícil. Você vai dizer assim, ô bispo, o senhor também não tem suas dúvidas, também não tem suas ansiedades, também não tem isso, não tem... Eu tenho, sim, claro que eu tenho. Eu sou de barro, minha amiga, meu amigo. Eu não sou Deus, eu sou de barro. Barro. E barro, 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 barro mesmo. Então, nós, como seres humanos, feitos de barro, ou do pó, ou do barro, Deus nos deu a dica. Ele sabe que nós viríamos pecar, que nós viríamos, que Adão e Eva viriam pecar e que iriam gerar uma humanidade cruel, uma humanidade impiedosa, uma humanidade rebelde, etc., mas também sofredora. Então, ele dá as dicas. Deus nos dá as dicas. Jesus veio e nos deu as dicas de como nós podemos sobreviver no dia a dia. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Por isso, a gente bate sempre naquela tecla de a pessoa receber o Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito de Deus, quando você é selado com o Espírito Santo, então você se torna forte dentro de si. Você se torna resistente. Você se torna uma criatura sábia, porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Você se torna uma pessoa justa, porque o Espírito Santo é o Espírito da justiça. você se torna uma filha, filho de Deus, filho da justiça. E por isso, você anda na justiça. Por isso, você anda na paz. Porque não havendo dúvida, com certeza você vai estar em paz. Mas se houver dúvida, a paz, pronto, já é tirada de você, de qualquer um de nós. E eu lembro pelas experiências que eu tenho tido, todas as vezes, isso ao longo desses anos que eu tenho seguido e servido ao meu Senhor, eu tenho visto que qualquer coisa que eu fico ansioso para resolver, preste atenção, qualquer coisa que eu fico ansioso para resolver, para acabar definitivamente aquele problema, quanto mais ansioso eu fico, mais demorado a coisa se torna. É por isso que nós temos que aprender a entregar o nosso dia nas mãos de Deus. Oh, meu Deus, está a minha vida no dia de hoje, faça o que o Senhor quiser, a Tua vontade, dirija os meus pensamentos, não me deixe, não me deixe esquecer o que eu tenho que fazer, apenas me deixe esquecer completamente aquilo que eu não devo fazer. Então, nós oramos dessa forma. Oh, meu Deus, eu te peço que o Senhor me livre de todo o mal, não me deixe cair em tentação, cair em tentação não é só com o problema com mulheres, com homens, etc. Cair em tentação em tudo, cair em tentação com os olhos. Às vezes, você é uma pessoa correta, justa, íntegra, mas todo dia você cai em tentação. Qual a tentação que você cai? Da gula. Você come além do que deveria comer. Eu já paguei mico, já sofri muito por causa disso. A gente come além do que deveria comer. A gente come mais com os olhos do que com a boca. Isso é um pecado. A gula é um pecado. Então, não podemos cair em tentação de forma nenhuma, nem com o que os nossos olhos veem, nem com o que a nossa boca fala, venha falar. Nós não podemos cair em tentação nem que os nossos ouvidos venham ouvir, nem que os nossos pensamentos venham à tona, venham os pensamentos ruins, etc. Nem o que o coração sente. Nós temos que ir eliminando, eliminando as dúvidas, eliminando os males, eliminando as sensações, as ansiedades, eliminando tudo aquilo que nos prende, que são laços que nos agarram e às vezes nos fazem sofrer e sofrer muito. Às vezes, não. Todo laço do diabo faz a pessoa sofrer. Então, quando Jesus disse seja a sua palavra sim, sim, não, não, ele está falando assim, olha, seja definido. Seja definido na sua vida. Seja definida na sua vida. se você é de Deus e fizer uma má escolha, aquela má escolha vai ser boa para você. Se você não é de Deus, se você fizer uma excelente escolha, aquela excelente escolha vai ser ruim para você. É assim que funciona. Eu lembro que quantas bobagens eu fiz, quantas escolhas erradas eu fiz na minha vida, mas todas elas, isso já sendo de Deus, selado com o Espírito Santo, todas elas acabaram me ensinando, me orientando, me dando experiência, me dando maturidade, maturidade na fé. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Você que assiste essa live agora, procure permanentemente avaliar a sua própria vida, os seus pensamentos, os seus desejos, avaliar as suas ambições, as suas cobiças, avaliar o que é você, avaliar a sua cabeça, pensar, pensa conforme os pensamentos de Deus e você será feliz. Se você pensar como Deus pensa, e a Bíblia está cheia de pensamentos de Deus, você não vai sofrer. como você tem sofrido. Por quê? Porque você se define, a mensagem de Deus para o ser humano, para a sua criatura, é a seguinte, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pelo dia de amanhã, a gente fica ansioso que amanhã chegue, fica olhando o relógio, vai chegar, olha, essa ansiedade estraga você por dentro, faz você fraca, faz você fraco, faz você débil, você fala gaguejando, você fala o que não deveria falar e o que você deveria falar você não fala, enfim, você se torna uma pessoa debilitada e fácil, fácil, presa fácil dos laços de satanás, Jesus disse assim, basta a cada dia o seu mal, vamos enfrentar o mal do dia de hoje e deixar o de amanhã para amanhã, porque o de amanhã, o mal do dia de amanhã não existe, não existe, existe o mal do dia de hoje, então vamos enfrentar o que é ruim hoje e quando chegar amanhã nós vamos entrar na batalha novamente para matar mais um leão, todo dia a gente tem que matar um leão, todo dia a gente tem que matar um leão, portanto, a fé se não for usada com inteligência, se a fé não for usada com inteligência, a pessoa se torna fanática, o que é o fanatismo? A pessoa crê sem raciocinar, ela crê com o coração, ela crê com a alma e a alma não foi feita para crer, a alma foi feita para ser salva, para ser instrumento nas mãos de Deus, nós recebemos uma cabeça, uma inteligência, um intelecto para pensar, Deus nos deu a cabeça para pensar, o coração é para sentir, mas a cabeça é para pensar, então quando a cabeça pensa, o corpo sofre menos, não é verdade? e quando a cabeça não pensa, então vem aquelas criaturas que dão com os burros na água, é verdade? Ou não é? Quantos casamentos mal feitos, por quê? Porque não pensaram, só deram ouvidos para a voz do coração, sentimento, aí já era, casaram e foi o inferno o casamento, e tentam casar outra vez, e tentam casar, e casa uma, duas, três, casa tantas vezes, quantas quiserem, mas sempre dá errado, por quê? Porque casa sentindo ou seguindo a voz do coração, o coração é assim, o coração dá uma sensação gostosa, aquela emoção, a emoção é gostosa, é gostosa, não é? A emoção é gostosa, mas é perigosíssima, porque se você seguir a voz da emoção do coração, dos sentimentos, você vai se preocupar também com os problemas que você tem que enfrentar, que tem que enfrentar no dia de hoje, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não, defina, o que eu quero, eu quero isso, então vai atrás disso, mas se você quer ter certeza, absoluta certeza que vai dar certo, tudo que você fizer, receba o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dirigir, vai te orientar, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, ele é o Espírito da justiça, e os filhos do Espírito da justiça são da justiça, são pela justiça, são pelo, o que é certo, Deus abençoe vocês, amanhã nós vamos falar outras coisas, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. abençoe, amém, amém. Não é? Eu não abençoe, não abençoe, não abençoe, Obrigado.